Quer saber como analisar um fundo multimercado com ferramentas gratuitas? Confira nesse vídeo que eu vou te mostrar. Antes de entrar na análise de fundo multimercado, eu queria falar para vocês e mostrar como os multimercados sofreram nesses últimos anos para apresentar rentabilidades acima do CDI. Esse gráfico que você está vendo aqui comigo representa o IHFA, é o índice de hedge funds da Ambima. É o índice criado pela Ambima que representa o desempenho dos multimercados como um todo aqui no mercado brasileiro. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma análise em janelas temporais do IHFA em relação ao alfa gerado sobre o CDI, ou seja, o excesso de retorno em relação ao CDI em janelas móveis de 2, 3 e 5 anos. Nesse gráfico, vocês conseguem observar que por muito tempo os multimercados apresentavam rentabilidade, ou seja, prêmios acima do CDI nas três janelas temporais aqui analisadas de 2, 3 e 5 anos, sempre ali ou quase sempre acima dessa linha preta. Essa linha preta representa justamente o zero. Então, se você está abaixo desse patamar, representa aí um desempenho aquém do CDI para essas respectivas janelas móveis de 2, 3 e 5 anos. E nos últimos anos, essa rentabilidade mudou bastante. Então, a partir do ano de 2022, entrando ali principalmente no ano de 2023, essas janelas temporais de 2, 3, 5 anos passaram a mostrar uma forte dificuldade dos multimercados em apresentarem prêmios positivos em relação ao seu benchmark, em relação ao CDI. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é um período de maior dificuldade, de fato, dos multimercados. Por exemplo, nessa linha azul, quase sempre os multimercados apresentavam uma performance melhor que o CDI, ou seja, uma janela móvel de 3 anos. Então, por vezes, em alguns períodos, em alguns meses, em um ano específico, os multimercados apresentavam dificuldade, mas logo em seguida se recuperavam. Então, você fazia essa análise de janela móvel de 3 meses, mostrava esse poder de recuperação, esse poder dos multimercados se adaptarem a um cenário diferente e recomporem aí a performance das suas respectivas carteiras. No entanto, essa recuperação vem demorando nesses últimos anos. Então, quando a gente vê essa janela móvel mais recente, está apresentando um prêmio negativo, ou seja, um desempenho aquém do CDI. E para reforçar essa dificuldade, eu fiz mais um gráfico para mostrar todo esse cenário difícil que os multimercados vêm enfrentando. Além do IHFA, que leva em consideração os multimercados como um todo, e não só os multimercados macro. Então, tem aqui fundos long short, por exemplo, que são tributados como multimercado. Você tem aqui, nesse gráfico, eu fiz uma seleção de mais 50 fundos multimercados macro. Ou seja, aqueles multimercados que investem em juros, em moedas, em câmbio, em bolsa, em diferentes mercados ao mesmo tempo. E aqui, eu fiz uma seleção e representei nessa linha preta justamente o desempenho da indústria, que eu chamei aqui da indústria de fundos multimercados macro. E com retorno acumulado desde 2021. Então, eles chegaram até ter uma certa recuperação no ano de 2022, onde os multimercados, de fato, apresentaram uma boa performance. Porém, a partir do ano de 2023, essa rentabilidade acumulada foi ficando abaixo. E aí, com isso, também sendo representado pelo IHFA, que foi o que a gente viu anteriormente. E nesse gráfico aqui, eu analisei o retorno acumulado, tanto do IHFA, como também dessa minha seleção, de fundos multimercados macro na nossa indústria, desde 2023. E aí, com isso, mostra de fato como os multimercados underperformaram nos últimos dois anos, aproximadamente. Ou seja, de fato, os multimercados decepcionaram nesses últimos anos e vêm apresentando aí uma dificuldade para se recuperarem. Isso significa que não vale a pena investir em multimercados? Muito pelo contrário. De fato, é um período difícil, mas aí entra também o poder de a gente conseguir encontrar um bom fundo dessa classe. Uma classe que, de fato, é resiliente, mesmo que esteja apresentando uma maior dificuldade, mas uma classe que oferece a oportunidade de um investidor ter uma carteira mais diversificada, investir em um fundo que tenha um perfil mais diversificado, que vai investir não só em juros, como em bolsa, em moedas, em commodities, de maneiras diferentes. E eu quero mostrar para vocês aqui como a gente pode analisar um bom fundo multimercado ou ferramentas gratuitas, utilizando justamente as informações compartilhadas pela própria gestora no seu site. Hoje é muito mais comum a gente ver as gestoras compartilhando informações interessantes nas suas redes, como um todo, seja rede social, mas principalmente através dos seus sites oficiais. E também um outro site interessante aqui, que não é da gestora especificamente, mas de um site chamado Mais Retorno, que é onde a gente consegue obter algumas informações gerais do fundo e fazer uma análise até mesmo de rentabilidade de forma um pouco mais simplificada, mas que nos trazem pontos interessantes para reconhecer o trabalho que o fundo vem fazendo ao longo do tempo. Então, o que eu fiz aqui, eu joguei no Google justamente Capitalo Zeta mais Retorno, simplesmente isso. E aí eu abri esse site, que vai me mostrar algumas informações gerais sobre como a Capitalo vem performando ao longo do tempo. Eu olho essa rentabilidade histórica e vejo justamente que desde o seu início, lá atrás, há muito tempo atrás, no finalzinho de 2010, ela vem apresentando, o fundo vem apresentando uma performance muito superior ao CDI. Quando a gente pega todo esse retorno acumulado, o fundo mostrou um retorno de 568% contra o CDI de 255% nesse período. A gente pode até fazer algumas brincadeiras aqui. Claro que seria mais justo a gente comparar com o CDI, que é justamente o benchmark do fundo, mas se a gente quiser, a gente pode comparar com a performance do Ibovespa, por exemplo, colocar aqui de uma maneira muito fácil, pode colocar também uma comparação com S&P ou S&P 500 em reais, fazer diversos tipos de comparações. A comparação mais justa, aqui dado o mercado que a Capital atua, é justamente contra o CDI. E a gente pode analisar em diferentes períodos também. Então, se a gente pode colocar aqui, nos últimos três anos, que foi justamente todo aquele período de dificuldade dos multimercados, mesmo assim, a Capital conseguiu mostrar uma certa resiliência por muito tempo, superando o CDI. nos últimos dois anos, uma performance um pouco aquém, mas comparado à indústria como um todo, de fato, o fundo rendeu muito bem. Então, mesmo que nos últimos dois anos tenha prestado uma performance um pouco abaixo do CDI, comparado a toda a dificuldade que a gente mostrou aqui para vocês, foi um dos fundos mais resilientes. E a gente pode fazer análise para diversos períodos diferentes. Além disso, no próprio Mais Retorno, a gente consegue ver a separação de sustentabilidades por anos fechados, que acaba facilitando também, fazendo uma comparação contra o CDI. Então, é o fundo que mostrou maiores dificuldades ali no ano de 2020, sofrendo justamente com a pandemia, em março, com uma queda bem significativa para um fundo multimercado. E a gente vai caracterizar o porquê que o Zeta também pode apresentar uma maior queda no curto prazo, apesar de se recuperar adiante. 200% CDI em 2021, 159% em 2022, um pouco abaixo em 2023, justamente aquele ano que foi muito difícil para todos os fundos multimercados. E nesse ano, mesmo após cair mais de 7% em abril, vem se recuperando nesses últimos meses, superando o CDI. Então, aqui a gente consegue fazer uma análise geral do fundo, até ver e fazer uma análise de drawdown. Aqui tem até uma explicação que o próprio site nos dá. O drawdown é justamente as perdas potenciais do fundo. Então, imagina que o fundo está lá na sua cota máxima, e a partir do momento que você vê essas cotas caindo, antes do fundo se recuperar, você acaba podendo calcular o drawdown. Então, através desse indicador, é possível avaliar qual foi o momento maior, de maior perda do fundo e qual a sua reação pós-evento. Então, é a queda em relação ao pico máximo anterior. Então, é uma medida de volatilidade, e é um fundo que, de fato, vai apresentar volatilidade. Então, aqui, tem uma medida mais específica de volatilidade, de fato, mas é um complemento, essa análise de drawdown também. A gente consegue ver essa volatilidade ao ano da capital, que é uma volatilidade alta para um multimercado. Então, aqui no Mais Retorno, a gente consegue fazer algumas brincadeiras, de olhar a composição aqui da sua carteira. Fica um pouco mais difícil, no caso dos multimercados, olhar essa composição da carteira pelo Mais Retorno, mas tem um modo ainda mais prático de a gente ver como o fundo vem se posicionando. Como falei para vocês, hoje, os próprios sites das gestoras nos fornecem informações relevantes. Então, se você jogar no Google Capitalo Zeta Assets, por exemplo, você vai encontrar o site capitalo.com.br. E aqui você tem a aba Fundos de Investimentos, onde você pode se direcionar pelo Capitalo Zeta, que é justamente o fundo que a gente está falando nesse vídeo. E aqui, no Capitalo Zeta, a gente consegue ver algumas das suas características. Então, entender um pouco do porquê aquela construção de resultado foi... Como aquele resultado foi construído, de fato. Então, aqui tem uma explicação rápida de como o Zeta funciona. Ao lado do CAPA, que é da mesma estratégia do Zeta, mas com uma volatilidade menor, é um dos fundos mais antigos da casa, é um multigestor global, com diversas características similares ao CAPA, e ele tem a principal diferença justamente no fato dele ter uma volatilidade maior de 12% ao ano. Esse é o objetivo de volatilidade da gestão daquele fundo. E é um fundo que acaba sendo para investidor qualificado. Ah, eu não sou investidor qualificado? Você pode investir no CAPA, por exemplo, que vai ter um objetivo de volatilidade de 7% ao ano, mas vai ter a mesma base ali, os mesmos racionais que a gente observa no Capitalo Zeta. Também tem o prazo de resgate, e aqui embaixo você vê informações um pouco mais técnicas sobre taxa de performance, taxa de administração. E o mais interessante, principalmente nos multimercados, é a oportunidade que dá a gente ver como que o fundo vem se posicionando, qual vem sendo o racional em relação ao cenário macro, seja em relação ao Brasil, seja em relação também ao cenário internacional. Então, quando a gente vê nesses relatórios, a gente vai em cartas do gestor, e a gente vai abrir justamente a carta do CAPA e do Zeta, serve para ambos os fundos. e a gente observa aqui o histórico das cartas. Vamos abrir a última carta divulgada pela Capitalo. E aqui a gente consegue ver justamente toda a leitura do cenário que o time da Capitalo possui nesse momento. Então, eles vão falar sobre o Brasil, eles vão falar sobre China, eles vão falar sobre a Europa, sobre Estados Unidos, toda a visão macro nesse momento que o time está enxergando e que justifica, consequentemente, as suas alocações. e eles divulgam justamente as suas posições. Acaba sendo muito melhor para o caso dos multimercados, se é um fundo de ações, acaba sendo interessante ver as ações posicionadas lá no Mais Retorno. Aí você tem que procurar o fundo Master. Então, você coloca, por exemplo, Real Investor Master. Você consegue abrir lá no Mais Retorno, ver as informações que eu acabei de te mostrar do fundo de rentabilidade, mas também a composição da sua carteira. Aqui no caso dos multimercados, acaba sendo mais produtivo procurar nas cartas, que são mais explicativas em relação aos racionais que o time vem enxergando para aquelas posições. Então, por exemplo, na última carta da Capital, eles colocaram que nas posições em juros, eles aumentaram as posições aplicadas no Reino Unido, ou seja, a posição aplicada é quando você acredita que os juros futuros do mercado naquele determinado país vão cair, e aí se isso acontecer, você ganha com essa operação. É diferente de uma posição tomada em juros, quando você acredita que os juros do mercado vão subir. Então, eles aumentaram as posições aplicadas no Reino Unido, reduziram posições aplicadas no Canadá e nos Estados Unidos. Em bolsa, eles têm posições aqui no Brasil, mas posições compradas e de valor relativo, ou seja, posições long, short no mercado brasileiro, que eles vêm ganhando muito com essa posição, e posições compradas em bolsas globais. Em moedas, eles caracterizam onde eles estão, na moeda chinesa, no dólar canadense, e em commodities, onde também que eles estão investindo, inclusive aumentaram as posições em ouro e petróleo. Então, a gente consegue absorver muitas informações aqui através das cartas dos fundos multimercados. Eles escrevem qual foi a atribuição de performance naquele mês específico, no caso aqui a gente está vendo a carta de setembro, assim como, historicamente, onde eles ganharam dinheiro. Então, o Zeta, por exemplo, nos últimos 10 anos, eles apresentaram uma rentabilidade de 300%, aproximadamente, bem acima do CDI nesse período, que apresentou uma alta de 142%. E onde eles ganharam o dinheiro? Aí que está o grande segredo da capital, que eles conseguem trabalhar em diferentes classes de ativos. É difícil a gente ver isso nos multimercados que acabam naturalmente sendo mais dependentes de juros na geração de performance. Não é o caso do Zeta, que tem os juros, de fato, contribuindo de forma relevante para a construção da sua performance, mas não vem somente de juros. Eles conseguem absorver ganhos em moedas, por exemplo, mais de 30%, de todos esses 300%. Em bolsa, acaba sendo uma atribuição de performance ainda maior do que em juros e também em commodities, apesar de menor proporção. E com isso, é um fundo que mostra essas características de saber trabalhar em diferentes mercados e isso acabar resultando em uma bela geração aqui de alfa em relação ao CDI. Então, é um fundo que no curto prazo pode apresentar alguns meses, alguns períodos, curtos, de fato, com quedas mais relevantes porque tem um objetivo de volatilidade de 12%, é uma volatilidade que vale tanto para os momentos positivos quanto também para os momentos negativos, mas é um fundo que acerta mais do que erra e isso no médio e longo prazo acaba resultando em uma geração de performance bem interessante aí sendo um dos destaques da indústria. E não são só essas informações que você consegue absorver pelo site da Capital. Você voltando lá em fundo de investimentos e clicando em Zeta, você vai abrir novamente essa página inicial onde fala da característica geral do fundo mas ao mesmo tempo se você clicar em Books você vai ver essa imagem aqui. Essa imagem está representando justamente as mesas de atuação da Capital. Então como funciona a Capital? A Capital é um multimercado que funciona de forma descentralizada. Então tem grupos ali de analistas responsáveis por cada classe de ativos seja a Bolsa Brasil seja a Bolsa Internacional seja a Juros Brasil e Juros Internacionais então é um modelo de caixinha muito bem construído. E a gente fala que eles trabalham em mesas independentes. Então são 13 mesas ao todo dentro da Capital que formam a Capital como um todo. É como se você estivesse investindo em 13 mini fundos que formam a estrutura robusta que a Capital tem. É justamente com base nisso com essa estrutura robusta que eles conseguem absorver a Alfa em diferentes mercados como a gente acabou de ver ali no gráfico de atribuição de performance histórica. Então tem mesas aqui de Macro Brasil de renda variável Brasil que são duas mesas e cada mesa funciona de forma independente. Ou seja você tem atribuição de risco para cada mesa e eles até tem um modelo que acaba beneficiando o cotista na ponta final que é o fato de se uma mesa está performando melhor ela acaba tendo uma maior alocação de risco ao longo do tempo. Então o gestor o time que está performando bem eles acabam sendo beneficiados e a mesa que está performando pior ela acaba perdendo espaço aos poucos dentro do fundo. É uma estratégia que beneficia quem está indo bem lá dentro da gestora e ao mesmo tempo protege o cotista. Se uma mesa está indo mal por muito tempo o cotista acaba sendo um pouco mais protegido e dando ênfase ali mais espaço para os fundos para os mini fundos para as mesas que estão entregando boas performances. E pessoal um recado rápido mas muito importante nessa semana a Marília vai fazer uma live no dia 30 para explicar como montar uma carteira para o ano de 2025. Confira o QR Code aqui do lado e o link na descrição. Ou seja tem ferramentas gratuitas modos mais fáceis de você conseguir conhecer as características de um fundo multimercado seja um fundo multimercado ou um fundo de ações mas os multimercados por exemplo eles fornecem mais informações sobre as suas posições no momento os fundos de ações acabam sendo um pouco mais delicados em relação às ações que eles vêm investindo mas isso é sendo para os próximos capítulos porque nos próximos vídeos a gente vai analisar mais alguns fundos de ações. Claro que para uma análise mais completa a gente consegue também fazer alguns cálculos mais específicos por exemplo aqui você está vendo não só a rentabilidade histórica da Capitalo mas também o prêmio gerado em relação ao CDI em diferentes janelas móveis lembra que eu mostrei lá que o IHFA estava sofrendo muito nos últimos anos a Capitalo Zeta conseguiu sofrer muito menos se mostrar muito mais resiliente do que a gente observou em relação ao restante do mercado. Ou seja Capitalo Zeta é um belo fundo a gente consegue ver algumas das suas características de maneiras gratuitas e nos próximos vídeos vamos analisar mais alguns fundos de forma detalhada. Gostou do vídeo? Deixe aqui o seu comentário sobre quais assuntos sobre fundo de investimentos você quer ouvir quais fundos você quer que a gente analise junto e também não esqueça de deixar o seu curtir e até o próximo vídeo. Abraço a todos!